A Brigada Militar está de parabéns. São 179 anos comemorados nesta sexta-feira de serviços à sociedade. O aniversário foi celebrado no quartel-general da Brigada Militar no centro de Porto Alegre. Porque o brigadiano com sol escaldante ou no frio intenso está na rua trabalhando. Na chuva, ele está na rua. O brigadiano não se recolhe, ele continua essa atividade. Isso é importante. Esses direitos restritos, esses deveres diferentes, essa é a Brigada Militar. Isso que tem que ser relevado por todos. A data também marcou a entrega de condecorações, em alusão aos serviços relevantes à ordem pública, por ferimento no exercício de sua atividade e também para cidadãos destacados por apoiar a instituição no combate à criminalidade. A Brigada Militar tem uma história de disciplina, de hierarquia, de rotina e de compromisso com a comunidade e também com compromisso constitucional. E o papel não é por nada que a Brigada Militar foi destacada ao longo do tempo e da história e agora considerada, inclusive, uma das melhores polícias militares do nosso país, inclusive no quesito de honestidade.